DJ Hicks arrebentando, o showman da web Lá havia a primeira vez, que me apaixono por alguém Sem me perguntar não sei, de onde vem Eu sei que meu coração, não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar, em pensamentos A luz encaniga o sistema, que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu, sabe aquilo foi algo surreal Com um cinderela eu vivi, ao seu lado um momento de amor tão lindo A distância só faz me machucar, quer dizer você quero de novo te amar Eu vivi com você, eu vivi com você Só uma noite de amor, nada mais Eu vivi com você, eu vivi com você Só uma noite de amor, nada mais Oh baby Anda, batidão Havia a primeira vez, que me apaixono por alguém Sem me perguntar não sei, de onde vem Eu sei que meu coração, não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar, em pensamentos A luz encaniga o sistema, que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu, sabe aquilo foi algo surreal Como um cinderela eu vivi, ao seu lado um momento de amor tão lindo A distância só faz me machucar, quer dizer você quero de novo te amar Eu vivi com você, eu vivi com você Só uma noite de amor, nada mais Uh, eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor, nada mais Uh, baby Uh, 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 uh Obrigado.